Boa tarde, ou bom dia, ou boa noite, a hora que você estiver assistindo o vídeo. Caro de hoje é o Mitsubishi Lancer Evolution 10, com seu motor 2 litros de 6 válvulas turbo da família Gema. E na terra, sem choro nem vela. Aliás, ele só vai ter Rally por enquanto. Vou mostrar o Rally, né? Estamos com saudade do Rally. Mas, fora de forma, não tem como fazer uma pilotagem mais regular. Com seu motor 2 litros de 6 válvulas turbo, 43.6 kgfm de torque a 3.500 rpm e 314 cv a 6.400 rpm. Motor dianteiro e tração integral. A pista é o Lago do Colorado Springs, no lago. Estados Unidos, obviamente, né? Vamos embora. Olha o pau de hoje. Como curiosidade, o câmbio é manual de 5 marchas. Não de 6, porque o Santos do Lancer Boruch quisera o 5. O do Premier League tem 6. É uma coisa curiosa. Ah, só slide. É, dá um só slide, mas não consegui. Eu confesso que não foi muito boa, mas é pra mostrar mais pra vocês, tá? Que é uma demo, tal. Então, aproveitar esse tempo de demo, né? Tanto que eu tô enviando quase todos os dias, pra aproveitar a demo como tá em evidência, a demonstração. A plataforma é a GS da Mitsubishi, que se chama Jota na Chrysler. Olha a barbeirada! Batista. Que serve tanto na Mitsubishi, na Evolution, Hotliner, a SX, na Chrysler, Fremont, Journey, e Caliber e outros modelos. Porque a Mitsubishi e a Chrysler, durante muito tempo, são próximos. E isso é como uma herança. Aliás, tá lá em proximidade. Sabe esse novo Hyundai i30N? Aproveitou-se o motor do Lance Evolution. Ou seja, a volta das origens da Hyundai usando o motor Mitsubishi. A volta do Mitsubishi e do Lance Evolution, tem o título de WRC. Entre os carros, entre os construtores, e quatro indícios de pilotos. Então, o McInern é uma lenda. Então, esse vídeo é uma homenagem a ele, mas, infelizmente, com brabeiradas. Mas ninguém tá livre disso. Bom, galera. Ó a rabiada e a batida. Outra rabiada. Saudade da Terra, né? Tava com saudade também. Eu tava com saudade. Bom, galera. É isso. Se gostaram do vídeo, dê aquele like básico e até a próxima. Tchau e pum!